Fala galera, tá falando aqui o Matheus, eu vou trazer aqui um canal mais um vídeo com mais um jogo O jogo do Dragon Ball Z pra vocês, o jogo do anime do Dragon Ball Aí tá trazendo aqui pra vocês que vocês tá Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho da atincação Deixa um comentário no vídeo E é isso galera, o vídeo vai ser rapidinho eu acho, vai ser só análise A gente vai jogar aqui o jogo do Dragon Ball Z Eu não lembro o nome todo, Dragon Ball alguma coisa Quando a gente se transforma em macaco, quando a gente se chama a Titi E é isso galera, o jogo do Dragon Ball Z pra vocês aqui no canal, tá Espero que gostem, e é isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostem do vídeo, feito com muito carinho pra vocês, tá Foi feito com muito carinho, muito amor Eu tô fazendo aqui o Dragon Ball Z, tá Se vocês gostarem, deixa aquela curtida sonora, aquele likeão Se inscreve no canal, ativa o sininho da atincação Até rimou, hein E deixe um comentário no vídeo, tá Por favor que você ajuda muito o vídeo Muito mesmo, você não sabe como Você ajuda tanto o vídeo, cara, que você não sabe como Como você ajuda o vídeo, tá Agora vamos pro jogo E é isso Vamos lá Aqui estamos aqui, né O jogo criado pela maior produtora de animes, Dragon Ball Z Pra vocês nesse vídeo Fazendo aqui o jogo O melhor que ele tem anime, galera Olha o anime, saca só no anime Tem trailer Tem trailer no jogo No jogo inteiro tem trailer Isso é bom Isso é bom Cara Olha esse trailer, mano Olha isso, Gohan E tudo mais Olha isso, mano O nome do jogo, galera É Dragon Ball Z É isso, mano É isso aí E o jogo se passa por tudo, galera Toda parte do anime do jogo O jogo passa por toda parte do anime Dragon Ball Z Vamos lá O jogo tem trailer aí Dragon Ball Z É o jogo igual do Dragon É isso, galera Eu gostei, mano Eu sou o Goku O jogo tem trailer aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.